A inteligência emocional está relacionada a habilidades como saber lidar com as frustrações, controlar impulsos, e no pôquer é imprescindível saber tomar aquela bad bitch e continuar. Conversamos com um especialista para nos ajudar a ter emoções mais saudáveis. Confira! Ultimamente tem se falado muito sobre inteligência emocional, mas o que é isso de fato? Como funciona? Como a gente pode aplicar na nossa vida? E também, principalmente, na hora do jogo. A gente vai conversar agora com a pedagoga Carmen Silva, que vai explicar para a gente o que de fato é inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de nós conhecermos os nossos sentimentos e emoções e também sermos capazes de reconhecer no outro as emoções e aprendermos a conviver e a lidar com ela da forma mais positiva possível. E como que a gente consegue trazer essa inteligência emocional para o nosso dia a dia, para a nossa vida? É um trabalho contínuo? É um trabalho contínuo, porque as emoções, elas são reações orgânicas. Então, o que vai acontecer? Cada situação vai trazer para o meu corpo uma informação neuroquímica, que vai gerar sintomas fisiológicos. Algumas pessoas vão sentir palpitação, outras pessoas vão sentir uma dorzinha de barriga, uma tensão. Então, com o nosso público nesse momento, é muito importante porque a emoção pode ser uma grande reveladora da estratégia de jogo. Então, para quem for muito observador, poderá se aproveitar bastante dela. E como que a pessoa pode começar a praticar essa inteligência emocional? Qual que é a dica? A dica é que a gente comece, especialmente, a reconhecer primeiro como nós estamos sentindo. Que sentimento me traz cada situação que eu vivo na minha vida e como o meu corpo sente isso. Estar atento ao corpo. Quando é que eu fico com um semblante mais fechado? Quando é que eu fico mais irritado, instável? Quando os meus ombros se levantam e arqueiam? Quando é que aquela ruguinha aqui na testa aparece? A puxadinha de nariz? Então, todos esses detalhes são expressões vindas das emoções. E essas expressões, elas podem ser positivas e negativas. Então, como é que a pessoa pode tentar captar, então, mais emoções positivas? Porque não tem como a gente não sentir algo de ruim, mas como trabalhá-las? As emoções positivas são muito importantes para a nossa vida. Hoje nós estudamos que existe, inclusive, uma quantidade de emoções positivas que, dentro de uma estimativa, traria equilíbrio às emoções negativas. Então, a gente diz que hoje, um para um não serve, porque a gente continua em estresse. Então, nós precisamos de, pelo menos, três emoções positivas para uma negativa, para neutralizar o efeito dela no nosso corpo. Os jogadores, normalmente, eles vivem momentos de muito estresse, tem aquele momento ali do torneio, tem muita coisa em jogo. Então, qual que é a orientação para que eles comecem a trabalhar essa inteligência emocional, para que eles possam captar esses sentimentos? Até porque, na hora, realmente há muita tensão, a gente vê aquele semblante ali, para que eles possam ter sucesso. Porque essa inteligência emocional, ela é essencial para uma partida bem-sucedida? Com certeza. Especialmente porque a inteligência emocional, ela vai fazer com que a gente utilize o neocórtex. A gente acredita que emoção está distante da razão. A inteligência emocional é exatamente o uso dos dois unidos e de forma harmônica. Então, uma dica é a respiração, Flávia. Respirar profundamente e segurar o ar no momento da maior tensão. Porque isso faz com que haja oxigenação das nossas células e traz calma, libera dopamina e ocitocina. Isso faz com que o organismo reaja com estratégia, reflexão, criticidade, por meio da oxigenação no neocórtex. E no dia a dia desse jogador? Eles passam muito tempo estudando, treinando. O que eles também podem fazer para já se prepararem na rotina? Porque às vezes, assim, tem um momento de estresse da partida que aí você tá, vou respirar. Mas se você começar a fazer várias coisas durante o nosso dia a dia, facilita para quando você já tiver um momento de tensão maior. Com certeza. Então, algumas coisas que podem nos ajudar é que eles estejam, a partir de agora, atentos a esse quadro sintomático do organismo e que eles projetem emoções positivas sobre o ato do jogo. Então, façam reflexões, se imaginando na mesa do jogo, fazendo respirações para que, quando chegar o momento real, o seu organismo esteja acostumado com ele. Procurem fazer atividades físicas que liberem muita endorfina, porque você já guarda um estoque de bem-estar. É, a gente até teve o programa passado falando só sobre cuidado com a saúde, cuidado com a alimentação, cuidado com o corpo. Ou seja, tá totalmente ligado às emoções. Isso tá tudo junto. Intimamente ligado, porque como a gente disse, a emoção, ela é uma reação neuroquímica. Então, o que eu como também provoca a emoção tóxica. Por exemplo, no dia de jogo, não é dia de comer farinha branca, não é dia de comer açúcar. É bom evitar carboidratos, porque eles descerão metabolizados muito rapidamente. Isso traz a sensação de vazio. A sensação de vazio simula a sensação de estresse. Mas, naturalmente, você fica mais agitado, mais irritado. A fome traz uma necessidade básica que vai te levar à sobrevivência. E eu perco em estratégia nesse momento. Então, tudo isso é emoção. Ou seja, não tem como separar. Trabalhar, então, no dia a dia, a atividade física, a alimentação e o emocional. E qual que é a dica, então, final que você dá para quem está acompanhando com a gente, para que consiga ter emoções mais saudáveis? Porque o que a gente pensa é o que a gente atrai. Algumas pessoas dizem, ah, você é muito positiva. Então, é só pensar que está tudo certo. Mas isso tem muito a ver também. Tem tudo a ver. Nós temos pesquisas científicas nessa área. E a professora Leon Bonmiers, que ela vai dizer, dá dicas para a gente ter pensamentos positivos e felicidade. Então, primeira coisa, atividade física, obrigatoriamente. Alimentação adequada. Dormir bem é fundamental. Então, fazer respirações profundas de cinco minutos antes do sono, né? Inspira, segura o ar por dois, três, cinco segundos e solta o ar. E tenha uma noite tranquila. Isso é fundamental. Outra coisa muito importante é a meditação. Você estará falando sobre meditação também, né? É especialmente importante. E não se comparar. Porque uma coisa que o jogador tem é ficar estudando muito a estratégia de um jogador para imitá-la. Isso faz com que o nível de tensão aumente muito. Então, ele pode estudar o próprio corpo, filmar uma jogada dele e começar a perceber quando é que o corpo dele fica tenso e começar a tomar consciência disso, fazendo esse exercício de respiração. Porque ele vai educar essa emoção de tensão para uma emoção de profunda consciência. É, então a primeira dica, gente, tudo que a gente viu aqui é respirar. Então, a gente vai começar a respirar tranquilamente. Quero agradecer aqui a pedagoga pelas informações. E no próximo bloco, a gente vai saber mais sobre hipnose. E aí, o que será que vem na sua cabeça? Bom, a hipnose é uma terapia, funciona e já tem ajudado muitos jogadores a melhorarem a performance. Daqui a pouquinho, não saia daí. Quer fichas liberadas com agilidade, fácil, simples e descomplicado? Fichas.net. Foco no pôquer e fichas na mesa. O Fichas.net traz suas fichas até você. Acesse os nossos canais de comunicação e bom jogo! Fico no pôquer e fichas na mesa. 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 Com fabricação própria, a Real Poker garante produtos de alta qualidade, design exclusivo e soluções práticas. Com um novo jeito de produzir e atender, oferecemos produtos personalizados para cada cliente. Em qualquer lugar que você esteja, monte você mesmo os seus produtos em nossa loja online com alguns cliques. A gente tem fichas, cut cards, mesas, já os produtos que a Real Poker fornece para a gente. Confia no trabalho da Real Poker e utiliza os produtos deles em todas as nossas etapas. Sabemos que somos mais do que uma fábrica de artigos. Somos uma fábrica de momentos emocionantes e transformadores de ambientes. Real Poker, levando a emoção do poker para todos os cantos do Brasil e do mundo. Quer fichas liberadas com agilidade, fácil, simples e descomplicado? Fichas.net. Foco no poker e fichas na mesa. O Fichas.net traz suas fichas até você. Acesse os nossos canais de comunicação e bom jogo.